Música Oh caralho Marcelo Ferreira doletou dois reais Ah Marcelinho Tô não meu nome Quanto mais lá é melhor Meu nome Me manda o ciclo De bom denona Puta que pariu com GH Pra tu ver se eu fico Um ano aqui Caralho moleque Porra Pra ver se eu não fico um ano aqui Sem cobrar Eu tiro o tempo E foda-se Um ano Um ciclo completo Sem cobrar